MMS Games é a melhor loja pra você comprar os seus jogos. Tem jogos pra todas as plataformas, você consegue também comprar gift cards e até mesmo FIFA Points. Se você ficou afim, os links estão na descrição. Use o cupom LINKER pra ter um super desconto. Fala rapaziada, Linkeira na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pra nosso canal. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre uma das novidades que pode mudar demais o modo de jogar Ultimate Team, tá? Esse vídeo tá saindo hoje, rapaziada, porque eu sempre tento preencher ali primeiros vídeos de novidade mais recentes do FIFA 22. E o que é do FIFA 23? Como ainda tá longe de chegar, tá faltando um pouco mais de 3 meses pra chegar, eu deixo pra trazer quando a gente tem ali uma liberdade na agenda, né? Então a gente conhece atualmente a forma de mudar de posição com aquelas cartas de troca de posição. Vou utilizar o M com o cu pra dar de exemplo pra vocês. Esse M com o cu toites, ele é SA. Então o SA a gente consegue colocar de atacante, voltar o atacante pra SA, SA pra MEI, MEI pra MC, MC pra volante. Então a gente consegue praticamente mudar um cara que é atacante pra voltar a jogar de volante e um cara que é volante pra jogar de atacante. Então a gente consegue fazer várias mudanças dentro do game baseado nessa informação. No FIFA 23 é o que tudo indica e isso vai mudar, tá rapaziada? A gente não vai mais ter as trocas de posição, pelo menos não da forma que a gente conhece. Isso pelo menos segundo os vazamentos. Aí aqui tudo que eu vou falar pra vocês é teoria, tá rapaziada? Porque ainda não tá confirmada exatamente como vai funcionar. Então por exemplo, a gente vai receber uma carta de um jogador, vamos começar lá na primeira semana. A gente tem a cartinha ali de um jogador, vamos dar de exemplo aqui o Cancelo, que é um exemplo que eu acho que é muito bom de se dar, porque é um cara que ele é lateral direito, né, de origem, mas no sítio ele tá jogando de lateral esquerdo. Então a gente teria o jogador como uma posição principal e dentro da carta a gente teria uma posição secundária. Então basicamente o jogador poderia atuar em duas posições. Então o Cancelo, por exemplo, ele poderia atuar com a mesma química na lateral direita e na lateral de esquerda. O que eu não sei é se a gente vai ter uma carta, tá, de mudança de posição pra poder mudar a escala de posição, ou se o cara vai vir ali com uma posição base e com uma posição secundária, tá? Isso não é confirmado ainda, mas é confirmado que a gente não vai mais ter as cartas podendo mudar tanto de posição ao ponto de pegar um volante e colocar ele lá no ataque. Então todas as cartas teriam ali uma posição base e uma posição secundária. Por exemplo, o Neymar. O Neymar tem a cartinha dele aqui no jogo de ponta esquerda, mas talvez o Neymar viesse com a carta posição principal, ponta esquerda e a posição secundária de meio, por exemplo. Aí a gente poderia usar o Neymar de ponta e também poderia usar o Neymar de meio. Não sei se com a mesma química total na posição secundária, ou se isso mudaria. Talvez até a posição secundária faça com que caia um pouco o entrosamento do time pra combar diretamente e ficar um pouco mais físico de entrosar baseado na nova forma de química, já que todo mundo ali, a tendência é de entrosar com todo mundo segundo os vazamentos também. Então é uma parada legal que eu acho que muda a forma de jogar. Coloquei aqui pra gente ter uma noção, ó. O que o pessoal fazia muito é pra poder linkar. Vamos dar de exemplo aqui. O cara tinha aqui um Marquinhos, tá? É um exemplo. O cara que tinha um Marquinhos ouro, vamos colocar ouro mesmo. E tinha aqui, por exemplo, o Kimpembe. Daí, pra dar o link forte, né? Às vezes, ele pegava o Mbappé, que é atacante, Mbappé, vamos colocar aqui. Pegava o Mbappé aqui, que era atacante, e recuava o Mbappé pra MC, tá? E isso, acredito eu, que não vai ser mais possível. Por quê? Porque o Mbappé, ele não joga de MC. Acho que ele nunca jogou de MC. Já joga de ponta aberta ou no ataque. Então a gente não vai conseguir mais fazer esse tipo de química, de mudar o jogador tanto de posição, pra poder melhorar o entrosamento total do nosso time. Então você vai ter que ficar forçado a usar ele na posição principal, o Mbappé, por exemplo, que é atacante, ou na ponta, tá? Vamos supor, sei lá, seja ponta esquerda ou ponta direita. Mas essas serão as posições que você vai poder usar o Mbappé. Aí se por acaso você quiser usar ele de MC, não vai ter como. Eu acho que isso é muito interessante, porque muda totalmente tudo que a gente conhece hoje, assim, totalmente, em relação a química, entrosamento e montagem de time, porque o cara, pra ele montar um time, ele vai ter que ralar um pouco mais, tá ligado? Em relação a fazer um link um pouco mais forte, porque não vai poder arrastar o cara pra poder ter um link melhor. E eu acho que isso acaba abrindo leques de opções melhores pra eventos também. Porque aí a gente pode ter um evento de troca de posição, como a gente sempre tem no FIFA, mas aí um cara que chega numa posição diferente, ele vai ter um valor muito maior. Não é nem um valor de coins, provavelmente coins também. Mas o cara vai ter um valor muito maior de significado pro jogo, porque às vezes um cara nem sendo tão legal, ele passa a ser mais usável. Por exemplo aqui, o Mbappé não pode cair mais pra cá. As opções que a gente tem do PSG, Vinaldo, que o pessoal usava no começo, mas não era tanto, né? Então o pessoal vai passar a ter que usar jogadores que às vezes eles não usariam, talvez, pra forçar um link melhor, sabe? Então eu achei interessante aí essa troca de posição. A grande questão é, o cara vai ter a posição principal já setada no game, e a posição secundária também já setada no jogo, ou a gente vai continuar tendo essas cartas de troca de posição, na qual a gente vai poder comprar lá no mercado e colocar no jogador. A única diferença que vai fazer é que a gente não vai poder mais trazer um Mbappé pra volância, ou pegar um canteizinho aqui, por exemplo, o cara tem aqui uma zaga, né, francesa, pegar um cantei aqui, por exemplo, e jogar ele lá no ataque pra entrosar. Essa é a questão, tá? Se a gente vai ou não continuar tendo as cartas, porque afinal de contas a IA já extinguiu a carta de treino, e agora talvez ela possa tirar essa carta do jogo também, o jogador nem sendo necessário fazer a troca de posição. Ele vai render tão bem aqui quanto em outro lugar, saca? Uma outra parada que a gente pode até falar, tá? É que talvez, tá? A gente possa ter laterais jogando na posição secundária como zagueiro, então tendo finalmente uma troca de lateral pra zagueiro e zagueiro pra lateral, e talvez uma troca que a gente nem tem, que é boa demais também, que é lateral pra volante, tá? Por exemplo aqui, ó, o Arnold. Eu não acho o Arnold muito legal pra lateral, tá? Porque corre pouco. Mas esse Arnold lá no começo do jogo, jogando de volante, já é legal, saca? Então pode ser que esses jogadores, os laterais, venham com posição secundária pra zagueiro ou pra volante, tá? Então abre um leque ainda maior de opção pra gente poder usar essa parada. Então eu acho bem interessante, mas tudo que eu falei pra vocês aqui é uma parada que eu imagino como possa funcionar, tá? Um conceito. A gente tem que esperar e aí anunciar pra saber exatamente como vai funcionar. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não sai sem se inscrever no canal e ativar o sininho. Tamo junto, é nóis, e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho